Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rony Araújo. Nós vamos falar hoje sobre 5 habilidades de um mestre comunicador. Independente da sua profissão, do que você faz, todos nós precisamos lidar com pessoas. Todos nós somos comunicadores. A partir daí, o que você precisa entender é que existem habilidades para nós lidarmos com as pessoas. Existem coisas que nós precisamos saber para ter uma comunicação mais efetiva. Eu quero te mostrar o caminho para você ser um mestre comunicador. Eu estou nesse caminho constantemente, eu estou me aprimorando, trabalhando, lendo, ouvindo, escutando, para poder cada vez mais melhorar a minha comunicação. É um processo. A gente vai crescendo gradativamente. Então, vamos lá. A primeira habilidade é que você precisa saber o que você quer com aquela comunicação. Se você está conversando numa interação social, com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém no trabalho, ok. O que você quer daquela comunicação? Qual que é o seu objetivo? Você quer simplesmente socializar, criar um rapport? Ou você quer conseguir alguma informação? Ou você quer ter uma empatia por aquela pessoa? Você quer ajudar ela de alguma forma? O que você quer é o primeiro grande passo. Por quê? Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Então, você vai estar sendo levado pelas circunstâncias da sua conversa, da sua comunicação. A segunda parte é observe o resultado obtido. Ou seja, você está comunicando com uma pessoa, só que a pessoa vai te dar sinais não verbais. Ela vai fazer olhares, expressões faciais, postura, respiração. Você precisa saber. O resultado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Você está se comunicando, só que vai ter uma resposta se você ficar atento àquela resposta. Você precisa entender o resultado obtido. Esse resultado, ele é o que você quer ou não. E a partir daí vem a terceira habilidade. Você precisa variar a sua comunicação até você alcançar o seu resultado obtido. Ou seja, você sabe o que você quer. Você observa o resultado obtido. E aí você varia até você alcançar o resultado que você quer da comunicação. A quarta, a quarta gana de habilidade é você assumir a responsabilidade pela sua comunicação. Mais uma vez, o resultado da sua comunicação é a resposta que você obtém. Você precisa assumir a responsabilidade que o que você comunica para a pessoa, se ela não entendeu bem, assuma a responsabilidade e passe a mensagem de uma outra forma. Nós tendemos a falar, ah não, mas a pessoa interpretou errado. Ah não, mas eu falei certo. Ela que escutou errado, enfim, ela é errada. Não, não, não. Se você quer ser um mestre comunicador, assuma a responsabilidade pela comunicação que você transfere, porque a partir daí você pode variar as suas ações até você passar uma comunicação assertiva para aquela pessoa. Quinta e última habilidade, assuma a responsabilidade pelas suas interpretações. É um paradoxo. Eu sei que é um paradoxo. É contraditório. Eu sei que é contraditório. Mas, quando você assume a responsabilidade pela mensagem que as pessoas passam a você, quer dizer que você está no controle. A maioria das pessoas, elas ficam à mercê. Ah, eu não gostei da forma que aquela pessoa disse para mim. Foi muito arrogante. A pessoa, ela estava alterada. A pessoa se magoa, a pessoa fica chateada. A pessoa fica furiosa, triste e assim por diante. Mas, a partir do momento que você assume a responsabilidade pelo que você interpreta, ou seja, você está no controle do que você vai sentir, porque você está analisando o que você está interpretando. Faz sentido ou não? Bem legal isso, né? Porque a quarta, você assume a responsabilidade pela sua comunicação, pela forma que você passa. E a quinta, você assume a responsabilidade pela sua interpretação. Assumindo a responsabilidade, você sempre pode mudar as suas ações, variar, conseguir, conquistar. Essas são as habilidades dos mestres comunicadores. Todo mestre comunicador, ele teve essas cinco habilidades, mais cedo ou mais tarde, para aplicar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Compartilhe esse material para impactar mais pessoas. Busque sempre a sua maestria pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho